Apesar da chuva e do frio que se fizeram sentir em Canas Senhorim, os bairros do Rocio e do Passo voltaram a cumprir a tradição ao saírem às ruas na terça-feira de Carnaval. A rivalidade existente entre os dois bairros voltou a ser sentida e acabou por resultar numa grande tarde. O Rocio tem de fechar em tudo, temos de gostar disto, o Niel, tudo, tudo, tudo. E tem gosto, gosto de Carnaval, fazer coisas, espetáculo, viva o Rocio! Deixa tudo e vem que o mundo não tem melhor Carnaval. Anda Rocio, vamos para a Rua Polar. Anda Rocio, dá-me um abraço e vem mais eu. Não me pergunto se eu gosto de reinar. Sou do Rocio ou do Eitro do Nasceu. O que é que há de especial no bairro do Passo? Ai pá, somos bons, somos alegres, muito divertidos, mesmo assim com o tempo saímos todos à rua. E a alegria é visível? É tudo, tudo. É pena estar este tempo que eu tinha aqui umas fotografias muitas giras para vos retirar. Assim não dá muita jeito. E quanto ao bairro do Passo, mais uma vez não a desiludiu? Nada, de maneira nenhuma. O bairro do Passo é o melhor, é o maior, é o mais unido. Sempre o primeiro, sempre em tudo. O gancho de desfile é do melhor, é o melhor Carnaval do país. Vocês podem correr, vocês não, mas existem televisões que mostram, não sabem o que é isto. Vocês veem chover, copiosamente, e estamos aqui todos. Aqui se mostra como é que é esta vontade de estar aqui e de participar no Carnaval. O Carnaval de Canas é o Carnaval mais original do país. É uma tradição já com centenas de anos. É o melhor Carnaval da história, é o melhor Carnaval do mundo. Há quantos anos é que já se lembra de vir aqui e fazer o Carnaval de Canas senhorim? Eu todos os anos estive no estrangeiro, mas dos últimos anos que cá estou há 10 anos, estou sempre a levar carros. Acho sempre bem, é um Carnaval ótimo, diferente dos outros. É pena, eu sou um Pedro ser assim tão pingão. Este ano está a pingar demais para o nosso rosto e está muito frio. O que é que o Carnaval de Canas tem de especial? O sol e a alegria e é tudo muito bonito e este menino e este menino e tu e eu e uma alegria imensa, imensa, imensa. Por vezes não é fácil preparar tudo o que envolve este Carnaval, ainda para mais quando vários grupos se juntam para se disfarçarem da mesma forma. Quanto tempo é que vocês demoraram a preparar os vossos vestimentos? Nós tivemos a ideia já há bastante tempo, mas como é o farco nosso, tudo afora, foi tipo em 3 dias, por aí. Este ano o vosso fato em questão é inspirado mesmo em quê? Astronautas. Os astronautas. E como é que está a correr? Pai, está espetacular. Apesar do tempo, uma pessoa não para, não é? Juntaram-se várias pessoas para virem vestidas da mesma forma. Exatamente, sim. É um pouco o espírito também que se vive aqui nesta união que existe? União, exatamente. União, assim, amizade e tudo. Em Canas de Senhorim não faltou a sátira política e também quem se aventurasse a novas experiências. João, pelas suas vestes mais parece uma Joana. Ah, pois é, senhora. Uma Joana toda boa. E como é que é andar em salto-salto? Está habituado já? Olho, muito complicado. Estou aqui à rasca dos pés já. É muito difícil. E o frio, não tem? Não. Aqui no Carnaval de Canas nunca ninguém tem frio. Eu só quero dizer uma coisa. Do Rocio não é quem quer. É quem posso, senhora. Com o passar das horas e ao contrário da sede, a fome aperta e os foliões vão preparados para se alimentarem a si próprios e aos que visitam Canas de Senhorim. O senhor é aqui de Canas de Senhorim? Sou há 75 anos. E o senhor é do bairro do Paço ou do Rocio? Do Rocio, então, não se pergunta, não é? Esse é que são do Paço, são que vêm-se com o meu caralho. Sou do Rocio, sim. Também escolheste o mal. E vocês, apesar desta rivalidade, digamos assim, que existe no Carnaval, acabam por estar sempre amigos com os outros? Amigos, sempre amigos. Sempre amigos. Esta equipe é que se me compre no lado, no Paço, no Rocio, sempre alegres e contentes. É uma beleza. Onde é aqui de Canas de Senhorim? Não sou. E onde é que vem? Vila Franca de Xira. E o que é que faz uma senhora vir de Vila Franca de Xira até Canas de Senhorim? Visitar os amigos e ver o Carnaval. Ótimo. E é a primeira vez que vê o Carnaval em Canas de Senhorim? Primeira vez que vejo o Carnaval, mas já venho a Canas há muito tempo. E o que é que está a achar deste Carnaval? Um divertimento. A gente estar à chuva ver o Carnaval é porque é mesmo bom. E onde é que vem? Leiria. E o que é que levou a marcar presença aqui em Canas de Senhorim? O Carnaval ser mais original, só nacional. Sempre é português. A verdade é que há muitos Carnavais no litoral e o senhor optou por um no interior. Exatamente, pelo que é nosso e não pelo que é dos outros países que não dizem respeito a nós. No final, o tradicional despique resultou em mais um virar de página deste Carnaval. O Carnaval é o Carnaval.